Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês O tema de hoje é sobre radiação, então bora lá pro vídeo Então vamos lá meus amores, todo mundo sabe que quando chega essa época do ano Verão, final dos anos do ano, Natal, Réveillon, radiação na Terra aumenta, aumenta bastante E a gente tem que se ligar nisso, tá? Vocês podem reparar que vocês acordam, é 6 horas da manhã e parece o sol do meio dia Então meus amores, observe bem, tá? O tempo de exposição A cliente vai ficar lá no sol tanto tempo, diminua, tá? Passe o protetor solar porque o sol tá vindo pra arrebentar Tá certo? Então tenha cuidado com os seus clientes Veja a radiação, tem um aplicativo chamado UV Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, aqui em cima Meus amores, veja bem a radiação do dia Pele branca não é brincadeira, tenta bronzear É... no primeiro período, tá? 8, 9 horas da manhã, 10 horas já tira todo mundo Porque o sol tá vindo pra acabar Tá? Ele vem que vem, meus amores É o sol pra cada uma, então vamos ter cuidado com a pele das clientes pra não ficar vermelha Porque é muito difícil essa época do ano, assim, queimar a pele da cliente Então vocês fiquem atentos à radiação Passe protetor solar É... fator 30, fator 15, fator 6 Passe sempre o protetor solar pra não ficar a pele tão vermelha das clientes Tá? E o sol de agora, do verão, não é igual o sol de inverno Então vocês fiquem atentos, porque ele vem Meus amores, é apenas, ó... Pele branca, 20 minutos, já tá ficando vermelha Então vai ter que reduzir esse tempo pra 15 É pouquinho tempo, mas meus amores, vai por mim Eu moro aqui no interior de São Paulo Imagine lá pra Salvador, parte do Nordeste, como deve tá Né? É um sol pra cada uma, então deve tá bem quente Então estudem aí a radiação Radiação é muito importante Abaixa o aplicativo Se tiver radiação extrema Meus amores, bronzeie sempre no período da manhã No período da tarde, período das meio-dia A uma hora da tarde Não marque ninguém Porque senão essa pele vai ficar vermelha Essa pele vai dar bolha Então fiquem esperta Trabalhe da melhor forma possível Com certeza a sua cliente vai agradecer vocês E assim Pra sua cliente voltar com uma pele saudável Você vai ter que fazer um bronze saudável Um bronze gradativo nela E pode ficar tranquila Deixando 10 minutinhos, 15 minutinhos Já vai dar um resultado satisfatório Tá? Fiquem esperta Abaixa o aplicativo Olha a radiação certinha do dia Se tiver muito extremo Tira a sua cliente do sol Porque não vale a pena A sua cliente fica toda vermelha Depois a pele dela não dá pra bronzear mais Descama Então não vale a pena E se possível faça um curso Que vai dar uma boa base pra vocês Trabalharem com o produto certo Fototipo de pele Que você saiba também A radiação Por isso que eu tô fazendo esse vídeo Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Que o pessoal vem Coloca a cliente no sol Deixa meia hora Depois a cliente tá toda vermelha Tá? É pouquinho tempo Cuide das suas clientes Com certeza as suas clientes vão voltar Tá bom? Então é isso meus amores Um beijo pra vocês Sucesso Se você gostou desse vídeo aí Dá um like aí Se inscreva no canal Pra não perder nenhum Um beijo E até mais Tchau, tchau Tchau Beija Agora beijo Vou deixar aqui uma fotinho pra vocês Tchau 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 Tchau